Já tá filmando, tá filmando né, já tem que voltar, peraí Tô tentando voltar Tira a mão daí né Tá bom Tira a mão Ela vai me ensinar a dançar, minha princesa, vamos ver se eu consigo aprender né Tá, você me ensina certinho? Não Então fala Não Então vai, agora Start up, ok? Como que é? Assim ó, um, dois, três Um, dois Um, dois Sim, sim, sim Sim É muito, muito difícil E? Oh, sim Deixa aí, deixa aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não é legal, né? Vai! Ah, é legal que o papai sabe Bem Bom, espera que Exato Vamos lá, só que estarei Não, espera Não, espera Ah, é legal que o papai sabe Ah, que Quatro Não, espera que o papai sabe O que não precisamos Opa Tchau 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 Tchau!